Bom, a primeira pergunta é do Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo, e do Leandro Baldacchian, da Rádio Transamérica. Professor Levandre de Luxemburgo, o Palmeiras acabou não vencendo o esporte estando na frente do placar, agora com o Grêmio também estando na frente do placar no fim do jogo, assim como o Bahia acabou tomando empate, no minuto final. Como que você avalia esses pontos perdidos? É falta de concentração? Bom, a estratégia nossa foi bem feita, no sentido dos jogadores entenderem a proposta de jogo do primeiro tempo, do segundo tempo, e coisas acontecem, não é questão de falta de atenção. Acho que faltou a gente segurar um pouquinho mais a bola no ataque, com a vantagem de se segurar um pouquinho mais a bola no ataque, não ter a necessidade de querer fazer o segundo gol, ter que tocar mais a bola, ganhar um pouco mais de tempo, né? Virar a bola para um lado, virar a bola para o outro. E acho que o jogo ficou um jogo que nós entendemos a proposta do Grêmio, entramos com uma coisa mais fechada, aí depois nós fomos abrindo a equipe, eu coloquei a equipe mais vulnerável, com o Danilo e com o Bruno por trás, e abri a equipe, abri dois caras do lado, e mais o Luiz Adriano e com o Veiga chegando, e conseguimos jogar o Grêmio para trás, e fizemos o gol. E aí o gol dele sai, o Everton não fez nenhuma defesa, sai de uma bola parada, né? O cara antecipou ali no primeiro pau, mas se nós tivéssemos, perdemos um jogo de 1 a 0 e empatássemos no finalzinho, seria normal, né? O problema é que são dois jogos que a gente deixa o adversário empatar no finalzinho, né? Aí isso incomoda a todos nós, ao torcedor, a minha, aos jogadores, né? E a gente tem que continuar trabalhando isso aí, porque nós estamos deixando das vantagens que nós poderíamos alcançar, poder chegar mais na frente, largando muito no finalzinho, né? No final do jogo. Mas a equipe soube jogar o jogo, e as mudanças foram no sentido de tornar a equipe mais agressiva, e tornamos a equipe mais agressiva. Mas o futebol é dessa forma, alguém sair lamentando alguma coisa, somos nós. A segunda pergunta é do Claudio Ritt, da Web Rádio Verdão. Qual foi a maior dificuldade do jogo de hoje? A forte marcação do Grêmio, ou a falta de ritmo de alguns jogadores? Eu não achei que tenha sido falta de ritmo, então acho que nós jogamos o jogo. A dificuldade é que o Grêmio marca forte, mas nós não sentimos essa marcação. A estratégia nossa foi de marcar do meio campo para trás, da intermediária para trás um pouquinho, na segunda linha do campo, né? Para poder trazer o Grêmio marcado para o nosso campo. Isso aí, no contra-golpe, jogar o jogo para o segundo tempo, onde o Grêmio ia se expor um pouco mais, né? Tentar a vitória no segundo tempo, que aí o Grêmio se expor um pouco mais. Eu também já tinha a proposta de abrir a equipe, né? Abrir mais o campo e ter mais campo com velocidade. E aconteceu, o Grêmio teve que ir para frente, e nós tivemos mais campos com velocidade e conseguimos chegar. Então, acho que, né, não tem assim por que o jogo... Acho que o Palmeiras jogou uma partida não maravilhosa tecnicamente, mas jogou uma partida entendendo o adversário, tanto é que nós saímos com vantagem. O Everton, não viu o Everton fazer nenhuma defesa que o Grêmio estivesse forçando, 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 e a gente tivesse que... O Everton, tantas defesas, não. O Everton tomou o gol, acho que foi a única bola que foi para ele no segundo tempo. Pergunta do André Cavalcante, do canal Fox Sports. As mudanças no ataque somente no final do jogo foram para preservar o Luiz Adriano e o Verão por conta da Libertadores? É, nós temos o jogo na quarta-feira da Libertadores, mas eu tinha nesse jogo para mim que era importante hoje. As mudanças foram para tentar ganhar o jogo hoje. Nós conseguimos chegar no jogo na vantagem. Mudamos e chegamos à vantagem, que era o que nós queríamos. São jogadores que nós estamos aí preparando para o brasileiro e para a Libertadores. Nós não estamos focando só numa competição. Agora, a gente tem que trabalhar com os jogadores que estão mais cansados, menos cansados, e preservando. Então, o Luiz Adriano ficou no banco, o Verão está vindo de lesão, o Luiz Adriano também está vindo de lesão, ficaram no banco, entraram no segundo tempo, entraram no jogo, e nós conseguimos jogar o Grêmio para trás, conseguimos ter a possibilidade da transição aversiva ser melhor e contra-golpe. Foi o que aconteceu o gol nosso. Então, acho que está dentro de um... Não vou botar o resultado como uma responsabilidade que está preservando. Nós não preservamos, nós estamos só trabalhando o que tem que trabalhar. O Patrick não veio porque o Patrick está vindo de uma recuperação, de estafa de tantos jogos seguidos, então tem que recondicioná-lo. E está tudo sendo feito como tem que ser feito. Mais uma do André aqui da Fox. Como que você avalia a primeira partida como titular do Danilo? Ele foi muito bem. Ele tem uma característica que ele olha muito à frente, né? Ele é um jogador que marca bem, que dá dinâmica de jogo, e ele enxerga à frente com qualidade. É um jovem jogador que chegou e vai ocupar seu espaço naturalmente. Sentiu câimbra no finalzinho, né? Pela emoção, aquela parte emocional, uma série de coisas, mas eu acho que ele teve uma grande atuação. Uma pergunta do Lucas Basílio, da 105FM. Como você avalia o retorno do Felipe Melo e a importância dele no grupo, nesse momento em que tantos garotos estão tendo oportunidade no time principal? É uma mescla, né, de jogadores experientes com garotos. A gente tem que começar a fazer esses meninos mais jovens se tornarem experientes, né? E esses mais velhos vão poder passar essa experiência pra eles, né? Jogos importantes, jogos decisivos que nós vamos jogar. Por isso que eu digo, não adianta jogar responsabilidade nos meninos, como se os meninos tivessem que resolver os problemas do Palmeiras e a solução. Só menino, não vai conseguir. Tem que fazer uma mescla e os meninos têm que ir amadurecendo com esses jogadores experientes do lado. Por isso que o Felipe Melo é importante, o Gustavo é importante, o Luiz Adriano é importante, tem diversos jogadores experientes que vão mostrando dentro do campo. Calma, aqui segura a bola, aqui faz essa jogada, aqui faz isso. Então, acho que os jogadores experientes são importantes pra isso. Pergunta do André Hernando, Sport TV. A torcida tem tido pouca paciência com o Rony. Você como treinador experiente, sabedor do momento de instabilidade, o que é preciso fazer para blindar o atleta dessas críticas todas? Não tem como você blindar, né? Você protege um pouquinho mais no sentido do jogo, né? Botei o Rony pra jogar porque ele teve uma atuação muito boa no jogo passado. Então, era a chance dele poder ir bem e começar a ocupar o espaço de qualidade que ele tem. Acho que essa coisa a gente já está acostumado no futebol. Duas partidas boas, um gol, dois gols aí, resolvendo o problema, aí muda tudo. Tudo que é muito ruim hoje no futebol é muito bom amanhã. É a experiência que a gente tem, né? Então, a gente tem que dar a oportunidade de poder o moleque entrar e dar tranquilidade pra ele, né? Agora, não existe proteção aquela pro jogador. Se for proteger, vai mandar o jogador ficar em casa, sem treinar, sem concentrar. Tem que ir colocando com inteligência. Eu achei que era o momento dele repetir. Repetir ele porque ele teve uma atuação muito boa, então eu acho que era o momento de repetir. Mas vamos, ele está dentro do contexto nosso e nós vamos tendo calma pra poder seguir com ele aí. Pergunta do Ciro Campos, do Estadão. Neste Campeonato Brasileiro, apesar dos portões fechados, os visitantes não têm sido tão dominantes quanto se espera. Qual a sua avaliação sobre isso? A falta da torcida, com certeza, ela tem uma interferência muito grande de jogar em casa. Eu acho que a falta do torcedor de jogar o time pra cima, de atuar junto com os jogadores, isso faz uma falta muito grande. Não só pro Palmeiras, mas pros outros jogadores, pros outros clubes também. Tanto é que os resultados mostram que a vantagem de jogar em casa não tem sido uma vantagem acentuada como era antes, né? É por isso que o Campeonato Brasileiro está muito assim, meio que embolado ali, né? Porque antigamente você conseguia esse jogo aqui em casa, eu vou matar. E você não está conseguindo matar os jogos em casa, né? Então é um ambiente totalmente diferente que nós estávamos acostumados a viver e estamos vivendo diferente agora. Pra finalizar, professora, sua expectativa para o confronto contra o Guarani do Paraguai? De volta a Libertadores após uma boa vitória em La Paz na semana passada? É, é um jogo importante, né? O Guarani tem seis pontos, nós temos nove, né? Então é trabalhar o jogo, é uma equipe forte, joga fisicamente muito forte, um time de jogadores fortes, jogadores altos e joga muito na força física. Vamos pra lá, vamos ter que jogar e fazer um bom jogo. Acho que nós temos condições de chegar lá e fazer um bom jogo como fizemos em La Paz. Obrigado, professor. Obrigado, família Palmeiras, pela audiência. Obrigado.